Passadas as eleições, lavada roupa suja, muita gente envergonhada pelas bobagens que disse e as ofensas feitas no momento de um quase distúrbio mental. O melhor que posso fazer é recordar meus tempos de jovem, lá por 1948, quando já nos meus 18 anos comecei a namorar. 18 anos foi o começo, viram? E nesse começo o que se arriscava a fazer era dar uma olhadinha para as meninas e virar de costas todo envergonhado durante muitas semanas, até que acontecia um baile. Oportunidade para um encontro mais de perto, mas sem encostar o corpo na dança. No final do baile, cada um para a sua casa, acompanhado dos pais. E chega finalmente a hora de se tomar uma atitude heroica. Conversar com o pai da moça, porque namorar naqueles tempos era dentro de casa e não no portão. Depois de ouvir um sermão, as portas foram abertas. Entendam bem. Nos fins de semana, ser recebido pelos pais, que indicavam o sofá onde ambos sentavam, guardando de distância e sob os olhos atentos da mãe da moça, que aproveitava para fazer tricô com um olho no trabalho e o outro olho nos namoradinhos. Passado algum tempo, entrava o pai trazendo a cuia para o chimarrão e a mãe dava seu lugar para que ele sentasse e ia para a cozinha. Quando cansado, vinha o irmãozinho jogar bolita nos pés da gente. E nessa, entra e sai, chegava a hora de ir para casa, na espera que a semana passasse ligeiro, para poder voltar. Depois de algum tempo, era dado o direito de se darem as mãos e de vez em quando um beijinho, e isso depois de noivos. Depois de algum tempo, era dado esse direito, conforme já disse, mas era aquele selinho da Hebe Camargo. Ficar, ficar só depois de casados, porque o moço, depois de noivar, era convidado pelo pai para ir a um cabaré conhecer as mulheres da vida, como eram chamadas as prostitutas naquele tempo, para aprender a fazer sexo. Casados, aí sim, há liberdade. Não temos nenhuma intenção de opinar sobre quem está com a razão, se os de antigamente ou da atualidade. Nossa finalidade é só uma volta ao passado. Obrigado pela atenção.